Você já ouviu falar na tal novela que a Globo apagou de seus arquivos ou até mesmo jogou a novela inteira no lixo? Polêmico isso, né? O fato é que pouco se sabe sobre O Amor é Nosso. E no vídeo de hoje a gente vai tentar resgatar algumas coisas dessa novela que é muito, mas muito difícil de encontrar qualquer resquício seu pela internet. Quem sabe até pelos arquivos da Globo, né? No ar, mais um campeão de audiência. Fala, galera. Beleza? Eu sou o Rafa Pereira. Vocês estão aqui no Rede Rafas. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre O Amor é Nosso, a tal novela que reza a lenda a Globo não possui mais em seus arquivos. Mas antes de chegar nessa polêmica, que tal relembrar um pouco sobre a novela em si? O Amor é Nosso foi uma novela escrita pelo psiquiatra, sim, gente. Uma novela escrita por um psiquiatra, no caso o psiquiatra Roberto Freire, e pelo autor Wilson Aguiar Filho, que mais tarde foram substituídos por Walter Negrão. Pois é. A trama foi exibida no horário 17, entre abril e outubro de 1981. O Amor é Nosso conta a história de Pedro, interpretado pelo Fabio Júnior aí no auge da sua carreira. Na história, Pedro é um jovem que sonha em vencer no mundo da música, alcançar o estrelato e tudo mais. Entretanto, ele tem uma relação muito conflituosa, cheia de atritos com o seu pai. E ao mesmo tempo que ele tem essa relação bastante tumultuada com o pai, ele acaba descobrindo que o seu irmão, Cláudio, roubou a sua namorada Selma. Na verdade, na verdade, a Selma é que é meio que a vilã desse plot, porque ela via que ao lado do Pedro, um jovem sonhador, que tinha um sonho muito alto, alcançar o estrelato no mundo da música, conseguir prosperar ali no mundo da música, na realidade, um jovem humilde e tudo mais, isso era meio que impossível. E ela via mais futuro ao lado do Cláudio, um jovem mais promissor, com a cabeça ali mais centrada, em planos mais palpáveis, digamos assim. Então ela acabou trocando o Pedro pelo Cláudio, e o Cláudio, consequentemente, acabou roubando a namorada do próprio irmão. E com todos esses rolos, essas desilusões, esses conflitos familiares, o Pedro acaba saindo de casa e indo morar em uma casa de estudantes no Rio de Janeiro. E é nessa caminhada que ele conhece a Gilda, interpretada pela Tônia Carreiro. A Gilda, no passado, ela já foi uma mulher muito rica, e hoje ela tem uma vida bastante estável, sendo dona de uma agência de eventos. E é a Gilda que é a responsável em abrir as portas do sucesso pra carreira de Pedro. Nessa casa de estudantes, ele também acaba fazendo amizade com os irmãos Bruno e Nina. A Nina, no caso, é interpretada pela Miriam Hills. O Bruno, ele também é músico, compositor, tudo mais, parará, e ele acaba fechando uma parceria profissional com o Pedro, no foco de alcançar o sucesso no mundo da música. Entretanto, o Pedro se vê ali meio que em dois caminhos. Ele tem que decidir entre a amizade do Bruno, amizade e parceria de sucesso com o Bruno, e entre a paixão dele pela Nina, porque eles acabam se apaixonando, tendo um relacionamento. Mas eu não entendi meio direito por que ele tem que decidir entre um e outro, mas o fato é que a história é isso. Ele tem que decidir entre a carreira musical e entre o romance com a Nina. Outra trama que aparece em destaque em O Amor é Nosso é a trama do Padre Leonardo, interpretado pelo Stênio Garcia. Um padre que é considerado à frente do seu tempo, bastante religioso, obviamente. O Padre Léo, ele é bastante empenhado em ajudar os jovens da trama de todas as formas possíveis, promovendo atividades beneficientes que os atraiam. Entretanto, a vida do Padre Léo fica bastante movimentada quando a jovem Cíntia, que também é bastante amiga do Padre Léo, acaba desaparecendo. E a família da Cíntia começa a acusar o Padre Léo como sendo responsável pelo desaparecimento da moça. E é aí que entra uma pegada mais policial em O Amor é Nosso. Essas são algumas das tramas de O Amor é Nosso, novela que já começou tendo uma série de dificuldades. A ideia do psiquiatra Roberto Freire era fazer com que a novela abordasse os conflitos, os sonhos e os anseios dos jovens daquela época. Era pra fazer uma novela que dialogasse com os jovens daquela época. Só que a novela sofria com um mega excesso de personagens. Que personagens avulsos, que não levavam a lugar nenhum. Ou seja, não é Salve Jorge que tem esse problema. O Amor é Nosso também tem isso de excesso de personagem, sem história, sem função e que, sei lá, só serve pra preencher espaço nos créditos da abertura. Com isso, lá pela metade da novela, o Walter Negrão foi convocado pra assumir a trama. Então saiu o psiquiatra e o outro autor e entrou o experiente Walter Negrão junto do Gonzaga Blota na direção geral da novela. E quando assumiu O Amor é Nosso, Walter Negrão optou por encerrar praticamente todas essas tramas avulsos da novela e focar naquelas que, de fato, renderiam uma trama interessante. Mas nem isso foi capaz de alavancar os índices de audiência. No fim, O Amor é Nosso fechou com uma média de 39 pontos quando a meta era 40 pontos. Aí você fica pensando, nossa, um ponto abaixo da meta, nossa, por que é considerado grande fracasso? Isso porque desde 1976, o horário da I7 da Globo já estava consolidado com novelas marcando de 46 pontos pra cima. Muitos, inclusive, marcaram uma média geral acima de 50 pontos. Então daí chega O Amor é Nosso e começa a registrar índices na casa dos 30 pontos. Naquela época, pra Globo era considerado uma coisa alarmante. Tanto que se você pegar as médias gerais das novelas da I7 dos anos 80, só O Amor é Nosso tá abaixo da meta de 40 pontos. E nem a participação de Roberto Carlos ajudou a melhorar os índices de audiência, tampouco o interesse do público pela novela. Na trama, o Roberto Carlos fazia uma participação especial como ele mesmo, ajudando o jovem Pedro com dicas sobre música, sobre gravação, tudo mais, enfim. E na época, o Roberto Carlos ainda era casado com a Miriam Rios, que era a protagonista da trama. É, e aí? Bem, a letra, né? A letra é boa. A letra é boa. A música que, sabe, pode ser melhorada, né? A música não tá como devia ser, né? E o canto, Bisco, o canto tá legal. Tá legal. Naturalmente, você foi prejudicado, né? Com o nervosismo, essas coisas, né? Mas dá pra entender que você canta legal. Na época, a estreia da novela chamava bastante atenção por claramente ser uma promoção à carreira do Fábio Júnior, que além de fazer o protagonista da trama, ele cantava a música de abertura, e a abertura simplesmente era ele gravando a música da abertura. Além do fato da trilha sonora trazer o próprio Fábio Júnior na capa, coisa que naquela época era muito raro ter o protagonista ou o personagem da novela na capa das trilhas sonoras. E, inclusive, dentro do LP vinha um pôster do Fábio Júnior com uma chamada anunciando o lançamento do novo LP, o novo álbum do Fábio Júnior, pra julho daquele ano. Então, assim, uma novela claramente pra promover a carreira do Fábio Júnior. Seria a mesma coisa que fazer uma novela pra promover a carreira, sei lá, do Fiuk. Logo após o término de O Amor é Nosso na TV, o crítico de televisão Arthur Távola, ele fez uma análise sobre O Amor é Nosso, dizendo que era impossível fazer um balanço geral sobre a trama, simplesmente porque não existia trama. Segundo a crítica dele, embora a novela fosse, de certa forma, divertida, ela acabou desossada, diferente, desinteressante, e, de certa forma, iria morrer sem deixar saudades. Hoje a gente sabe que isso é fato. Mas agora, enfim, a grande dúvida. A Globo realmente descartou essa novela de seus arquivos? Segundo boatos, um funcionário do SEDOC da Globo teria declarado à imprensa que, supostamente, a Globo teria descartado os arquivos de O Amor é Nosso no início dos anos 2000. Alguns dizem até que as fitas dessa novela foram jogadas fora. A hipótese mais forte é de que a Globo teria reutilizado as fitas de O Amor é Nosso para gravar transmissões ao vivo, de jogos e tudo mais, ou até mesmo programas e outras novelas. Isso porque, naquela época, as fitas de VHS eram extremamente caras, e dinheiro nunca deu em árvore, mesmo a Globo sendo a Globo, era muito caro ficar arcando com essas despesas. E parece que não era interessante a Globo manter uma novela, até então a mais problemática da emissora, em seus arquivos, e acabou gravando por cima outros programas, outras transmissões ao vivo, quem sabe até outras novelas. E alguns fatos alimentam essa teoria da exclusão, do descarte de O Amor é Nosso, como, por exemplo, no video show. Aqui eu faço uma pergunta para vocês. Lembram que lá no video show tinha um túnel do tempo que resgatava não só novelas, como séries e programas antigos? Vocês já viram um túnel do tempo de O Amor é Nosso? Antes da era da internet, o video show era a principal fonte de acesso ao acervo da Rede Globo. E a gente sabe que eles resgatavam tudo, praticamente tudo, sobre novelas, séries, enfim, sobre o acervo da Globo em geral. Entretanto, segundo pessoas, telespectadores da época que acompanharam o video show, o programa nunca exibiu nada além de chamadas e a abertura de O Amor é Nosso. E assim, trechos raríssimos que hoje em dia não se encontra na internet. Até no site do Memória Globo, se você procurar por O Amor é Nosso, só existe lá essas chamadas e a abertura da novela. Outro fato que ajuda a alimentar essa teoria da exclusão de O Amor é Nosso é que a novela nunca foi vendida para nenhum país no exterior, nem para Portugal, que sempre exibiu novelas brasileiras desde 1977. E é aí que surge esse grande mistério sobre O Amor é Nosso. A novela realmente foi descartada dos arquivos da Rede Globo ou tudo isso não passa de mera lenda urbana? A confirmação dessa lenda a gente só vai ter quando algum funcionário do SEDOC ou do saudoso video show for demitido e resolver abrir o bico sobre esse assunto. Mas enquanto isso não acontece, a gente fica aqui sobre boatos, teorias e hipóteses sobre esse assunto. E agora eu quero saber de vocês. o que vocês acham sobre esse mistério de O Amor é Nosso? Ela realmente foi excluída dos arquivos da Globo? Ela realmente foi descartada? Teve suas fitas jogadas no lixo? Ou teve suas fitas reutilizadas para a gravação de outros materiais? Enfim, se você sabe alguma coisa sobre essa lenda urbana, comenta aqui embaixo. Comenta se você também chegou a assistir essa novela, se realmente ela é essa bomba que os sites de pesquisa e a crítica da época pinta ou se ela é uma novela que era ao mínimo assistível. Comenta aqui embaixo e aquele recadinho de sempre. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. E se você já é inscrito, pô, entre para o Rafas Club, o nosso clube de membros. É apenas R$7,99 por mês e lá você tem acesso a todo o conteúdo exclusivo que a gente prepara para vocês. Além de outras regalias que só quem é assinante tem. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, comenta, compartilha. Manda para os amiguinhos. Manda para o pai, para a mãe, para a avó para ver se eles se lembram ou sabem de algo sobre o Amor é Nosso. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem com Deus e até lá. Manda para o pai, para a casa. Obrigado.